Olá, bom dia! Quem assiste Vou Te Contar já sabe que normalmente às quintas-feiras eu conto uma história de vida, só que ontem o programa ficou meio apertado, então hoje, sexta-feira, estou abrindo esse programa para contar a sua história. Impressionante, né? Inspirador, na verdade, ver como a pessoa que tem fé passa melhor por tempos difíceis na vida e tempos que todos nós vamos encontrar, né? A Adriana enfrentou décadas de repressão, problemas de saúde, ela vai me contar por que, como foram que esses problemas, né? Foram acontecendo em sua vida, ela está aqui para bater um papo comigo e contar a sua história. É a Adriana Ferreira Xê. Acertei? Acertou. Você é de São Paulo, Adriana? Sim, sou de São Paulo. E o que aconteceu na sua infância, adolescência, para você ter esse tipo de problema? Claudete, meu pai abandonou a gente quando eu era criança, né? Eu era muito pequena. Eu me lembro até hoje do fato, eu lembro que ele indo embora e eu pegando na perna dele para segurar e ele me arrastava. Essa imagem ficou na minha imaginação muito tempo. E no seu coração, né? É, eu me senti muito desprezada, assim. Eu fui crescendo com esse sentimento de desprezo. De abandono mesmo. De abandono mesmo. E eu me sentia muito só. Eu sempre, hoje eu tenho esse conhecimento. Na época, claro, eu cresci com esse sentimento. Eu nunca consegui identificar da onde vinha. Eu me sentia muito só. Mas era um vazio. Sim, eu sentia muita solidão. Que você não conseguia explicar, né? Não, eu sentia muita solidão. Sempre fui assim. Minha vida inteira, eu me sentia muito só. Você tem irmãos? Tenho uma irmã. E ela também ficou com esse sentimento? Também passou por isso? Não. Você vê como bate diferente em cada um. Talvez pela sua ação de querer segurar o pai em casa. Isso, eu era mais velha, então eu acredito que por isso eu tinha... Mais noção. Isso, ela era mais nova. Então, eu acho que ela nem lembra, assim, muitas coisas, né? E isso te levou a quê, Adriana? Então, eu cresci assim. Eu tive muita dificuldade na escola. Eu não me enturmava. Na verdade, eu vivia no mundo da lua. Eu vivia muito só. E eu cresci assim. Virei uma adolescente muito quieta. E você reclamava com a tua mãe? Você chegou a procurar médicos? Eu lembro que na época que eu virei adolescente, eu chorava muito. Eu ficava triste muito fácil, assim. E a minha mãe não entendia. Ela não entendia. E ela brigava comigo. Porque ela falava, você não tem motivos aparentes, né? Como eu sentia muita solidão, sentia muito sol, não me encaixava. E então, ela brigava comigo. Ela não entendia. Então, isso acabou me deixando mais isolada ainda. E como você conseguiu sair desse poço de tristeza, de sem entender o que estava acontecendo com você? É. A vida foi passando e eu comecei a ter muitos problemas, né? Problemas de relacionamento, até de saúde. Eu tive vários problemas de saúde. E trabalho, em tudo. E a minha mãe vendo, né? A minha vida aqui era sempre assim, tão difícil. Ela não entendia. Ela me convidou pra ir num templo, templo de Deus. E eu não aceitava no início. O que você procurou, que a tua mãe te levou, foi o templo de Salomão, da Igreja Universal. Ela me convidou, né? Pra me ajudar. Ela via que eu não tava bem em nenhuma área da minha vida. E mudou o que depois que você começou a frequentar? Olha, Claudete, eu relutei bastante. Mas quando eu aceitei, eu fui de coração. Então, quando eu entrei, eu já fui buscando algo. Porque eu sabia que eu precisava de ajuda. Eu não sabia o que fazer. Não tinha mais pra onde correr. E eles conseguiram te ajudar? Então, no primeiro momento que eu entrei, eu já senti esperança. Esperança de vida. E daí pra frente, continuei. E hoje, graças a Deus, eu sou feliz. Não tenho mais sentimento de solidão. Você se casou? Sim. Tem filhos? Gente, eu não tive filhos. Ainda. Escolha própria mesmo. Não quis ser filhos. Mas você e seu marido frequentam? Sim. E você já levou mais alguém? Ah, sim. Várias pessoas. Várias pessoas que eu conheço, que eu sei que precisa. Eu sempre falo. É esse exemplo que a gente quer deixar aqui. Se a tua vida tá vazia, falta Deus, falta fé, né? Falta religião. Procure ajuda. Que bom que você tenha ajudado outras pessoas. Sim, graças a Deus. Que Deus continue preenchendo o seu coração e a sua vida, Adriana. Obrigada por compartilhar conosco, viu? Eu te agradeço. Nós vamos fazer um intervalo e daqui a pouquinho vou te contar ao vivo nessa sexta-feira. Bom, e agora sim estamos ao vivo com Vou Te Contar. Vem cá que eu vou mostrar uma coisa linda pra Páscoa, que hoje a Nani Magalhães vai fazer no programa. Olha que fofo. É um bolinho de cenoura, Nani? Bom dia. Um bolinho de cenoura que já sai recheado, Cláudio, e esse ninho de chocolate pra decorar. Que deve vender muito bem. Você pode fazer pra presentear, fazer pros seus filhos e fazer pra vender, que vale a pena. Daqui a pouquinho, tá, Nani? Combinado. Tem muitas atrações no programa de hoje e eu tenho um beijo muito especial no programa de hoje, porque amanhã é dia 23 de março e há 40 anos atrás, aliás, um beijo aí pessoal da TV Gazeta. Na época, todo mundo acompanhou a minha gravidez, porque eu trabalhei grávida praticamente até 10 dias antes da criança nascer e foi publicado no jornal, em meia página lá, nasceu o bebê da Claudete. Meu bebê já vai fazer amanhã 40 anos. É a Marcela Troiano, jornalista como eu, e que agora faz reportagens aqui também no nosso programa. Filha, eu te amo muito. Parabéns, felicidade pelo seu aniversário. Eu não sei onde eu tava, que eu nem vi passar esses 40 anos, porque pra mãe é sempre assim, né, Leão Lobo? Passa rápido pra caramba. Mas entre preocupações, alegrias, né, mais alegrias do que qualquer coisa que toda mãe sente, ela me deu um presente maravilhoso. E eu quero mostrar pra vocês, além de levar o meu nome, só que mais moderninho, o Cláudio com K, essa menina é minha cara, Leão. Olha essa foto dela, eu separei aqui pra gente mostrar. Põe, você tem a foto da Cláudio aí? Ah, da Cláudio, você não tem? Ah, eu mandei, enviei aí pro teu celular, Gabriel. Aí é a Marcela fazendo reportagem. Daqui a pouquinho você vai ver se essa menina não puxou pra mim. Você vai falar, Cláudio, essa tua neta, que neta é uma coisa muito gostosa. Ela puxou realmente pra você. Tá aí, má, felicidade, filha. Feliz aniversário. Parabéns também pra Cláudio. Porque, Marcela, eu conheci você na barriga da sua mãe. Eu tive essa honra. A gente já trabalhava junto. Já, 40 anos. Que lindo, ó. Lindo. Um beijo, meu amor. Toda a felicidade do mundo pra você que você merece, viu? Se a vida começa aos 40, tá começando agora. É mentira, filha. A vida começa aos 40, na farmácia, no hospital, cuidando mais da saúde. Se cuide. Não vai nessa, não. Se cuide, viu? Leão Lobo, bom dia, Leãozinho. Solta a língua. Bom dia, gente. Bom dia, meu amorzinho. Olha, antes de começar a falar sobre as fofocas, eu queria só fazer aqui um protesto, porque ninguém fala nada. Eu tô há uma semana sem luz na minha casa, tomando banho frio, ainda bem que tá calor. E tudo. Agora é outono, o tempo começou a mudar. Hoje já tá garuando em São Paulo, tem promessa de chuva forte aqui pra capital. Toda a região central de São Paulo, de Genópolis, de Santa Cecília, e ninguém dá uma satisfação. Essa companhia de energia elétrica que tá aí, realmente, não sei, não dá a menor satisfação. É só reclamação, né? Só reclamação. A respeito dela. Uma coisa impressionante. Só reclamação. São Paulo não aguenta mais. Como é que pode? São quantos dias já? Desde segunda-feira. Desde segunda-feira, sem energia elétrica, no centro da cidade de São Paulo. Uma das maiores metrópoles do mundo. Sei de helicóptero em cima da minha casa, porque ele ficou ali, acho que... Não, vigiando, porque aumentou muito a quantidade de assaltos e roubos. O centro, infelizmente, já tá um lugar meio complicado algumas partes dele, né? Era tão lindo o centro de São Paulo, né, Leão, no passado. E hoje em dia é só desabrigado, sem falar da Cracolândia, que também fica na região central. Agora, sem energia, e o prejuízo para lojistas, para o comércio? Eu trabalho, eu preciso de energia. Eu tô sem televisão também, porque a companhia lá que eu pago, né, que é de... A TV. A TV a cabo, também tá fora. Então, é uma coisa absurda. Daí eu tô tendo um prejuízo enorme, porque o meu trabalho depende disso, né? Tá certo. Não tá conseguindo assistir o BBB? Não. Mas eu tô sabendo de tudo. Vamos começar, ó. Vamos lá, fofoqueiro. Bom, falando em fofoqueiro, todo mundo tá falando a respeito. Mas eu não me conformo, meu Deus. O cara tem tudo, tem sucesso, tem dinheiro, tem mansão. Mulher, aliás, tudo. E vai lá, e apronta. E agora, nove anos de cadeia. Nove anos de cadeia. Robinho foi preso ontem, durante a tarde, em Santos. Na hora do internado. A decisão veio após o mandado da Justiça Federal, e no dia seguinte, a determinação do Superior Tribunal de Justiça, né? Pra que ele cumpra, no Brasil, a sentença de nove anos em regime fechado por estupro coletivo, né? Após condenação lá na Itália, né? É o mínimo, né? É o mínimo que pode fazer. Não podia ter feito aquilo. Mas eu não me conformo, né? Uma vergonha pro Brasil. Uma vergonha pro Brasil. Como é que faz um negócio desse? Por que faz? Meu, não devia estar com a cabeça em cima do pescoço, como se diz, no lugar pra fazer uma coisa dessa e agora acabar com a sua vida, nove anos, sabe o que isso representa? Com a família. É um absurdo. O meu diretor falou aqui que ou então ele fazia sempre e ninguém sabia, né? E ninguém sabia. E fez em público, deu ruim, né? E daqui a pouco... Seria pior ainda. E o Daniel Alves parece que não me encontrou. Bom, o pai do Neymar mente. Isso é que é verdade. Já pregou umas mentiras. Pode ser mentira. Mas ele disse que ele não vai emprestar dinheiro, não, né? Ele disse que não. Ele mandou um comunicado dizendo que agora que ele está condenado, mudou a história, ele não vai mais ajudar, eles estão fora. E olha, eu vou te dizer, Leo, são 10h48, 52h, então ele tem pouco tempo, porque paga até as 11h, horário de Brasília, hoje, ou vai passar mais um final de semana. Que eu acho um absurdo, né? Eu também. Você é condenado e aí paga uma multa e pode sair. A moça disse que se sentiu estuprada duas vezes, violentada duas vezes. Quer dizer, tem dinheiro, sai. É famoso, fica em cela separada, pelo menos 20 dias para se habituar à prisão. Você já ouviu falar isso? É, e acho engraçado o pai do Neymar vir agora dizer isso, né? Não, agora que está condenado, não vamos ajudar mais. Mas ajudou a atenuar a pena dele, que era de nove anos para quatro anos e meio. E vai ajudar, acha que não? É. Se nunca tivesse mentido. É, eu acho que ele vai, acho eu, hein? Estou falando aqui a exposição. Vai passar o dinheiro para a família dele, porque ele falou, agora é com a sua família. Aí vai passar o dinheiro para a família dele. É porque não é que o Daniel Alves não tenha. Tem muito mais que isso, né? É, mas está bloqueado. Porque para pagar cinco milhões e quatrocentos mil reais para sair da cadeia, é porque tem bastante, senão não pagaria. É que os bens estão todos bloqueados. Aqui no Brasil tem um enrosco aí judicial com a ex-esposa, né? É isso. E lá está tudo preso o dinheiro dele. Então, é aquele negócio. Eu tenho, quando liberarem eu pago, eu devolvo. Exatamente. Se eu pedir cinco milhões, vão rir da minha carne, não vão me emprestar de jeito nenhum. Agora também, ô Leão, eu vou te falar uma coisa, eu sou sua amiga há muitos anos. Quando eu tiver, que nem o Neymar, ganhando mais de um milhão por dia, e se você precisar de cinco milhões, você pode me emprestar. Porque eu falo, ah, cinco dias de trabalho, só para o Leãozinho, ele merece. Eu devolvo. Vou dar, nem precisa devolver. Não é não, Chibinha? Pelo amor de Deus. Ganhando mais de um milhão. Bom, mas vamos em frente, tem mais fofoca aí. Somos todos ricos em saúde, graças a Deus. Ah, e pelo menos isso, viu? Tem mais fofoca? Tem mais fofoca. Ana Hickman, nossa colega Ana Hickman, parece que finalmente reina a paz na vida de Ana Hickman, viu? Até que... E um post novo aí, ela e o namorado Edu Guedes, nosso querido Edu, compartilham o momento fofo do casal. Vamos ver. Ai, ai, tem alguém com muita raiva. O que será que ele falou no ouvidinho dela, hein? Agora, é gostoso isso, né? Você namorar, beijar e ganhar dinheiro, né? Nossa. Que eram duas ações comerciais que eles estavam fazendo, então tinha que se beijar, tinha que fazer isso tudo aí. Nossa, ainda ganharam para dar beijinho na boca? Ganharam, ganharam bem e ainda ajudaram uma entidade lá, porque ele falou ali. É? Exatamente. É, legal. Bom, né? Alguém deve estar com tanta raiva, né? Exato. Eu acho. Ah, você soube da última declaração dele, né? Ele falou que faz 350 dias, desde que ele terminou com a Ana, que ele não faz sexo, a não ser sozinho no banheiro. Então, que está precisando de alguém para ajudar. Falou isso nas redes sociais. Depois de conseguir aquela vaquinha para poder processar a Ana. Meu pai do céu, depois dessa você ainda... Tá mal, né? Depois dessa eu vou dar uma andadinha. Isso, vamos tentar. Dá, e a gente se vê daqui a pouco, Leão. Deixa eu contar para vocês que hoje vai estar aqui no nosso programa a Sol Viana. A Sol é sensitiva, ela participa aqui do nosso programa, agora mudou, é de sexta-feira às sextas-feiras. Então, se você quiser fazer uma pergunta sobre a sua vida, vou vender essa casa, vou conseguir sair desse emprego, vou conseguir um emprego, minha vida financeira vai melhorar, meu marido vai me deixar, qualquer pergunta que você queira fazer, você pode fazer pelo WhatsApp. A partir de agora, pode começar a mandar, nós estamos ao vivo, são 10h55, você manda a sua data de nascimento, o nome de batismo, não pode ser o de casada, nome de batismo e data de nascimento. É só isso, né Sol? Manda aqui para a gente nesse Zap da Cláudia que vai aparecer aí no nosso WhatsApp e pronto. Nós vamos responder. Coloca o WhatsApp aí para mim. Ah, já está aí, né? Deixa eu ver se eu consigo daqui. É 11992101289. É para esse daí, mande agora. Nome de batismo e data de nascimento, tá? E um ovinho em cima é a coisa mais linda, é fazer e vender. Já estou chegando aí. Vamos lá para a Páscoa? Está chegando. Ô data linda, eu adoro. E tem muitas novidades, Nani Magalhães aqui com a gente, uma craque da confeitaria, que dá aulas online, dá presenciais, você dá também? Dou presenciais. 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 E tem muita coisa linda. Vamos mostrar essa mesa bonita. Aqui é o mesmo bolinho com... Só uma decoração que é diferente. Com decorações diferentes. Eu trouxe três propostas, né? Olha que bonitinho esse daqui com ovinhos, né, Amanda? E aí tem biscoitos também que servem para decorar aqui, ó. Ah, tá, ali. Tá. E os ovinhos... Esses daqui estão lindos, esses biscoitos. São produtos que vendem muito. É coelhinho para pintar? Isso, exatamente. Que lindo. A criança se diverte. É um glacê real já colorido. A criança molha o pincel na água, passa em cima e pinta o biscoito. Que ideia maravilhosa. As crianças vão amar. É esse daqui, gente, que eu tô falando. Esse aqui, ó. Mostra aqui pra mim. Esse aqui. Eu vou pegar aqui pra mostrar, ó. Ah, tá espelhado. Agora é só decidir que câmera vai mostrar aqui. Tá vendo, ó? É um coelhinho. Aqui, gente, é glacê real. Aí, com um pincelzinho, a criança vai molhar na água e vai pintar o seu coelhinho. E tem diferentes, ó. Esse daqui é diferente. Você tem vários? Tem vários modelos. Dá pra fazer qualquer desenho em qualquer data do ano. E detalhe, ô... Deixa eu virar assim pra não brilhar, porque ele tá aqui no acrílico, né? E é um biscoito comestível, né? Isso aí. E ainda come o biscoito depois. Depois come. Grande ideia, Nani. Muitas ideias. Muitas ideias. Nós vamos fazer esse daqui. Vamos lá? Isso mesmo. Vamos lá? Então, vamos fazer aqui uma massa de cenoura. E esse bolinho, Cláudio, ele já sai recheado do forno. Olha que fácil. Uma cenoura inteira. Isso eu tô colocando aqui. Liquidificador, crua. Eu só piquei ela pra gente ter menos tempo de batimento aqui, tá? O leite e o vinagre que estão na receita, eu vou misturar pra azedar esse leite. Isso traz mais umidade pra minha massa. Tá bom. Será que dá pra gente ir junto? Pode. O leite eu falo depois. Um ovo. Então, vamos lá. Importa a ordem aqui? Um ovo, não, não. Um ovo inteiro. Uma xícara de chá de açúcar. Isso, tá aqui. Uma xícara de chá de farinha de trigo. É, a farinha a gente vai deixar por último e o fermento também. É, 50 ml de óleo. Isso. Aí ela colocou 50 ml de leite misturado a meia colher de sopa de vinagre. Isso, já tá aqui dentro. Vai usar uma pitada de sal e meia colher de sopa de fermento, tá? Tá químico, né? Isso. Vou deixar a farinha e o fermento por último, então vou bater aqui primeiro. Vou tirar só esse que tá aqui na parede, ó. Tá. E o vinagre no azedo, o leite? Essa é a ideia. Essa é a intenção? O leite azedo, que é o que a gente chama de buttermilk, ele dá umidade pra massa. Ah, tá. Pronto. Esse bolinho de cenoura eu posso fazer um bolão dele? Pode, pode fazer na medida que quiser. Agora sim, por último aqui a farinha. Ah, vai no liquidificador também? Vai tudo no liquidificador e fermento. Receita prática, né, deliciosa. E uma receita que já está no nosso Instagram, arroba programa, vou te contar. Só tô dando uma ajudinha aqui com a colher. Aí, ó, dá pra fazer dinheiro, gente. E aí, Cláudia, eu fiz um... Eu vou terminar aqui rapidinho. Pronto. Eu fiz um brigadeiro, receita tradicional, que também já tá, né, no site. Tá, tá no site. Isso. É uma lata de leite condensado, uma caixinha, creme de leite de caixa, tá? Três colheres de sopa de chocolate em pó e meia colher de sopa de farinha de trigo. Por que você pôs a farinha de trigo? A farinha, ela dá cremosidade no meu brigadeiro. É mesmo? Isso. Se dá pra fazer no micro? Eu gosto de fazer na panela, tá? Pra controlar. Você põe tudo, mistura e até desgrudar. Até desgrudar. Ponta de brigadeiro mesmo, tá? Nossa, essa da farinha eu vou pôr na próxima vez. Ele aumenta a validade do brigadeiro pra ele não cristalizar, não ficar com aqueles cristais de açúcar, sabe? Pode usar. Ah, tá como falar com crack, né? Aumenta a validade. Eu vou usar, Cláudia, essas forminhas aqui. Então, o que eu fiz aqui, ó? Forminha de papel, né? Isso daqui, se você abrir, é um quadrado. Quem não tiver essa forminha, faz com papel manteiga, dá certo. Você põe um quadrado lá dentro, amassa com o outro, vai ficar assim, ó. Olha que praticidade, né? E esse daqui é só pra segurar pra não abrir. Então, olha só. Farinha extra, brigadeiro. O que eu vou fazer aqui? E a mistura do bolo. E a mistura do bolo. Eu vou pegar aqui, ó, um pouco do brigadeiro e vou jogar aqui na farinha. Pra quê? Pra que ela não afunde na hora que eu assar o meu bolinho. Porque isso daqui vai na massa tua. E isso, vou fazer mais um, que eu já tenho algumas prontas ali, ó. Nossa, o bolinho deve ser bom, hein? Fica muito delicioso. Pra levar de lanche, pra festa, pra Páscoa, ó. Pro filho, pra mamãe, pra todo mundo. Pra vovó. Exatamente, ó. Fica muito bom isso daí. E eu já tenho aqui, ó, as bolinhas, tá? Então, qual que é o processo? Eu vou tirar isso da frente, pode. Pode, mas eu vou usar ele também depois, tá? Ah, tá, eu vou deixar ele aqui, então. Tá bom. Eu vou levar longe. Isso. Eu vou colocar aqui uma quantidade da massa. Então, eu vou preenchendo aqui um pouquinho as forminhas, ó. E põe a bolinha. Isso. Vou pôr a bolinha. E vai ficar no forno quanto tempo? Isso varia de acordo com cada forno, mas em média, 20 a 30 minutos no máximo. Porque são bolinhos pequenos, né? Aça rapidinho, ó. E não tem problema esse papel no forno? Não, esse papel ele é próprio. Ele é um papel, como se fosse um papel manteiga. Ah, tá. Então, ele é próprio para forno. Não, não. Você vai achar em casa que é papel de cedo, não é? Isso, não, não. Esse daqui eu compro assim, mas se não tiver... Para a confeitaria. Pode ser com papel manteiga. Exatamente. Corta um quadradinho e faz como ela ensinou. Isso. Ó, vou pegar a bolinha, colocar aqui no meio. Por isso que você falou que ele já sai recheado. Exatamente. E aí ela não afunda, né? Pela ação da farinha. Exato. Vou pegar só um papelzinho aqui. Vou levar a minha mão. Agora a gente vai... Fica bastante, hein? O bolinho é bem grandinho. Sim. A gente vai completar aqui, ó. Tá. Só cobrir levemente cada bolinha. Porque ele vai crescendo. E depois ele cresce. Nossa, vou levar essa receita. Ah, que receita. Fazer pra você, Cláuzinha. Ah, ela vai adorar. E cenoura, né, Cláudia? Cenoura, é caseiro, não tem conservante. Ó, prontinho. Vou levar ao forno a 180 graus. Tá. De 20 a 30 minutos no máximo. Quem for fazer pra vender? Qual a durabilidade do produto? Cinco dias. Cinco dias? Porque ele não vai na geladeira. Tá. Você pode fazer pra Páscoa. Ganhar dinheiro. Páscoa é uma época boa pra você fazer um dinheiro extra. Pronto. E sai assim. Esse tá com o papel manteiga mesmo, ó. Isso. E já saiu recheado. Tá recheado. Agora, pra continuar, você tem que esperar esfriar, né? Isso. Espere esfriar totalmente, porque a gente vai decorar com uma peça de chocolate, que a gente chama de chocolate empastado. Eu vou mostrar isso aqui pra vocês, que é o ninho que a gente vai colocar aqui em cima, tá? Sobrou um pouco do brigadeiro. Eu deixei aqui na manguinha pra fazer isso aqui, ó. Fixar depois o meu ninho. Ah, isso é só pra fixar? Isso. É o mesmo brigadeiro do recheio, tá? E como é que chama aquele chocolate lá que você falou? A técnica chama chocolate empastado. Empastado. Isso. Como que funciona essa técnica, ó. Eu tenho aqui cobertura de chocolate derretida. E aí ela é fluida. Tá. Eu vou adicionar um pouquinho de álcool, que pode ser qualquer bebida destilada. Vodka, conhaque, vinho. Vai virar uma farofa. Vai virar uma pasta. Uma pasta? Isso. Quer ver, ó. Quando a gente vai mexendo, ó. Uma, uma. Olha como vai. Olha como vai. Uma vez eu coloquei e o meu virou farofa. Eu não pôs muito, tá? Ah, mas é porque eu pus no micro. Ah, tá. Ó, olha, virou a pasta. Aí eu consigo trabalhar. Esse é o empastado? Isso. Aí eu consigo trabalhar pra fazer o ninho. Que aí ele fica firme. Vou colocar numa manguinha. E é tão pouquinho que não passa o sabor da bebida pro... Não, porque ela evapora, na verdade. É. Então não tem problema, tá? É só pra empastar. Isso. Pode usar água também. Ah, é? Se preferir. Mesmo processo. Eu tenho aqui embaixo um pratinho forrado com plástico. Pode ser papel manteiga também. Tá. E o processo... Aqui tá com filme plástico. Isso. O processo aqui é simples, ó. Eu vou fazendo um... Uma bolinha. E o ninho, ele é... Não é uniforme, né? Não. Então eu posso ir trabalhando, fazendo isso aqui, ó. E formando o meu ninho, ó. Como aqueles que você tem ali. Isso, exatamente. Eu não vou continuar porque a gente já tem, ó. Vou fazer até ficar do tamanho que eu quero, ó. Nossa, muito legal isso. É? Vou colocar em cima do meu bolinho. Depois de frio o bolinho. Esse parece crocante. Esse daqui tá com flocos de arroz. Ah, tá. E aí, por último, a gente finaliza. Ali eu trouxe algumas ideias. Tá bom. Como biscoito. Aqui eu tenho o ovinho. Aqui, ó. Você pode colocar tudo isso daqui. Florzinha. Quem não tem tanta habilidade assim, pode ser aquelas... Aqueles ovinhos pequenos que você compra pronto também. Aqui amêndoas. Balinhas, né? Confeitos coloridos. Ou um ovinho. Ou um ovinho de chocolate, ó. Muito legal. Olha que graça. Agora eu vou falar o melhor, tá? Isso daqui, o custo dele, com base no que eu gastei, tá? Tá. Custa menos de 3 reais o bolinho. Então vamos redundar pra 3. Tá. Preço de venda, de 15 a 20 reais. Tem confeiteira vendendo a 25 reais um cupcake desse numa embalagem bonita, claro, né? Tem embalagem em conta. Olha o lucro. É, uma caixinha. Agora, com tudo você gastou só isso? Com tudo. 3 reais. Só custa isso? Cada um. Caramba. Olha, procure a Nani Magalhães porque vale a pena. Você vai virar uma craque. Realmente craque. Se tem quem possa te ensinar, é essa querida aqui do meu lado. E você vai crescer, vai ganhar o seu dinheiro pra não depender de homem nenhum. Exatamente. Na verdade, é isso aí. Depender só de você. É isso. Obrigada. Beija, amiga. Feliz Páscoa. Agora vem comigo, vamos mudar essa tela. Você já mandou o seu WhatsApp hoje aqui pra gente? Nessa sexta-feira de outono, sexta-feira chuvosa em São Paulo. Aliás, um alerta importante, hein? Pra você aí do Rio de Janeiro, litoral norte de São Paulo, a meteorologia tá dizendo que vem chuva braba, forte, todo cuidado é pouco, tá? Nós vamos fazer um intervalo. Se você já mandou aí seu nome de batismo e também mandou a sua data de nascimento, a Sol daqui a pouquinho responde a sua pergunta, já, já. Nossa, meu Deus do céu. Tem um... Tô falando sozinha aqui. Tem muitas perguntas chegando. Aqui está a Sol. Tudo bem, Solviana? Tudo bem. Prazer. Hoje nós vamos responder a sua pergunta através... Nós não, ela, né? Eu só tô aqui pra ser o seu porta-voz. Através do Baralho Cigano. Isso. É a mesma coisa que o Tarot? Não, o Baralho Cigano, ele tem 36 cartas e o Tarot, ele tem 22 arcanos maiores e 56 menores. Ele já conta toda uma história. O Baralho Cigano é o mais rápido do sim, sim, não, não. Então, vamos lá. Terezinha Rosária da Silva Vasconcelos. É de São Paulo, nasceu no dia 29 de setembro de 1964. Estou procurando emprego. Beijo pra Claudete, minha linda. Um beijo pra você também. Será que ela vai conseguir? Terezinha, seja bem-vinda. As cartas mostram que sim, Claudete. Gente, olha, deixa eu até colocá-las aqui. Ela vai ter uma vitória, vai vir um emprego novo aí pra ela, com bastante novidade nesse momento. É, gente, pra eu conseguir fazer, eu falei, tem que mandar, porque tô vendo aqui, alguns não mandaram. O nome de batismo é a data de nascimento. O Edson Olaio nasceu no dia 16 do 2 de 76. Ele quer saber por que ele é uma pessoa tão ciumenta. Edson, você precisa tratar a sua possessão. Ele é muito ciumento. Ele teve alguma rejeição aí na infância dele, alguma coisa que ele tem medo de perder. Então, por isso, só que é ciúmes excessivos. Isso é muito perigoso. Saiu a carta dos ratos aqui. Ele tem que tratar, é uma doença, uma compulsão mesmo, ciumenta. É, isso leva a coisas terríveis. Então, seguinte, tá? A Marisa Nunes da Cruz é do dia 19 de maio de 1960. Ela quer saber se consegue vender um imóvel que ela precisa. Vamos ver. Marisa, tudo favorável. As energias estão bem positivas aqui pra você vender o imóvel. Aproveita. Ainda também é sobre vender imóvel. É Isabel da Silva Reis. Nasceu no dia 2 do 12 de 53. Quer vender um imóvel. Isabel da Silva Reis. Ela é de Itapevi. A casa fica em Itapevi. Isabel, você vai ter problema na papelada do seu imóvel e também tem muito apego de família nesse imóvel. Tá dando aqui uma dificuldade na venda nesse momento. Tem muita gente aqui que manda, telefona, mas não dá pra responder, tá? Oi, Cláudio. Manda beijos. Thaís Teixeira de Oliveira. Beijos, Thaís. Ela nasceu no dia 22 do 3 de 93. Preciso conseguir um emprego. E ter um relacionamento amoroso. Ela coloca, estou solteiríssima. Vamos ver se esse cara vem, hein? Você tira, mas não responde. Vamos fazer um suspense. Será que o amor vem? É amor e o que mais? Já até esqueci de outra coisa. Tirei o emprego. Tirou? Peraí que você já vai contar. Eu tenho um recadinho aqui rápido e volto aí pra você contar. Ai, meu Deus, hein, Thaís? Será, será, será? Gente, o festival de prêmios está imperdível. Estou falando de você concorrer a um milhão de reais toda semana e prêmios impressionantes. Muita coisa boa. Tem iPhone 15 todo dia, geladeira, TV 50 polegadas, moto 160 cilindradas e até uma caminhonete zerinho, zerinho, zerinho. Você vai amar, porque ela é show. E o melhor, você ainda participa do palpite do milhão e concorre a um milhão de reais todos os domingos às 9 horas da noite. Você pode concorrer a todos esses prêmios, inacreditável, gastando menos de um real por dia. Acesse agora festivaldepremios.com.br e venha fazer a sua assinatura. Não é todo dia que dá para realizar os seus sonhos assim. Venha, festivaldepremios.com.br. Um milhão de reais na sua conta. E tantos outros prêmios bons. Conta, pode contar, só. Ó, emprego para ela super positivo, vai ter uma virada de chave aqui na vida dela. Agora, o amor... Ai, meu Deus. Tem caminhos abertos, mas você está se martirizando muito e você está muito desgastada com o sofrimento em relacionamento. Então, mude a energia aí para poder vir alguém, porque nesse momento está negativo. Ai, que tristeza. Ai, Thaís. Manda semana que vem, quem sabe já o sol não brilhou aí, né? As energias mudam. As energias mudam. O que a pessoa faz para mudar a energia? Olha, ela tem que acreditar, né? Eu vou até... Posso indicar um banho rapidinho para ela? Olha, aproveita que hoje é sexta-feira, toma banho de champanhe com pétalas de rosas vermelho. Mas pode ser uma champanhe barata? Não, champanhe baratinho. Uma champanhe barata do pescoço para baixo. Aproveita, muda essa energia do amor aí na sua vida. Tá bom. A Lúcia nasceu no dia 17 de agosto de 61. É Lúcia Cubas Cardoso. Ela quer saber da vida, de um modo geral. Vamos ver a vida da Lúcia. Lúcia, olha, a sua vida vem dinheiro inesperado aí para você. Aproveita essa fase. Você está numa energia financeira muito boa. Ok. Ah, você achou? Coloca aí a foto dela, então. Quer ver? Ó, eu prometi para vocês no início do programa, eu falei que a minha netinha é meio de chifre furado. Olha isso. Gente, um ano e três meses. Adorei essa foto aí. Não é, não? Uma pião, né? Uma pião. Bom dia, Cláudia. Beijo, minha linda. Meu nome é Leonilda dos Santos Lima. A data de nascimento é 21 de nove de 67. Também quer saber da vida. Ela é do Rio de Janeiro. A vida dela vai ter uma transformação na área de relacionamento. Vai ser um fim de ciclo, começo de um novo ciclo, mas muito bom aí para você. E ela quer saber sobre o casamento. A minha filha vai casar com um bom marido? Ela é de setembro de 2000. Não, mas ela não pôs a data. Nem o nome da filha, né? É, ela quer do... Então, eu só posso fazer do teu casamento. Ou não? Ela, tá? Do teu casamento. Fala sobre o meu casamento, por favor. Ela é a Soraya Aparecida do Carmo. E ela nasceu no dia 17 do 6 de 71. Semana que vem, na sexta, manda o da tua filha direitinho. Seu casamento está entre altos e baixos, mas é até que a morte separe a mãe. Então, pare de brigar aí. Leve o casamento mais a sério. Olhe para o relacionamento que vai dar tudo certo. Eu quero saber se eu vou conseguir emprego e casamento esse ano. A mulherada não está fácil, não. Tem que ser as duas coisas. Pede o marido rico, pronto. Elimina o casamento. Já está difícil. Marido, imagine rico, né? Já veio o combo. Já veio o combo. Luiz Domingues Tavares de Barros. Nasceu no dia 18 do 6 de 83. Será que vem o casamento esse ano e o emprego? Olha, o casamento esse ano não vem para você. Para 2025. E o emprego para você vem. Olha, está bem próximo aí. Energia muito positiva referente ao emprego. Um novo início para você. Ai, meu amor. Ela é do Rio de Janeiro também. Eu preciso pedir desculpa para você e para esse monte de gente. Então, eu vou fazer um combinado aqui. Hoje é sexta, né? Hoje é sexta. Eu tenho já várias perguntas. Não mandem mais perguntas. Por favor. Porque aí dá para pegar essas, não dá? Aí a gente fica com essas aqui. E como sexta-feira que vem nós teremos um programa especial, um churrasco na calçada, que é sexta-feira santa. Você pode vir nessa segunda? Posso, posso sim. Então, tá. O dia da sol vai ser às sextas. Mas, excepcionalmente, segunda-feira agora, nós continuamos a responder tudo isso daqui, tá? Logo depois do futebol na cozinha aí. Minha querida, o seu Instagram está aí no ar. Ela é sensitiva e ela vai ensinar um banho para você ganhar dinheiro na segunda-feira. Não perca. Está faltando grana na tua vida? É Segunda Brasil! Beijo! 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 Beijo!